Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O sol do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O sol do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus O sol do céu eu quero ouvir O sol do céu eu quero ouvir O sol do céu eu quero ouvir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus O sol do céu eu quero ouvir O sol do céu eu quero ouvir Eu amo as farzes de Deus 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 E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as farzes de Deus Quando as farzes de Deus Eu amo as farzes de Deus Quando as farzes de Deus Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Um abraço meu Pois da tua vida Cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Quando você dorme Eu cuido de ti Tears em minha Pillowcase A única coisa Ela importa A dicha vida Você faz pra outra E você acredita em bridges Eu sei onde você está Eu sei onde você está Amém. 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 Amém.